Esse corte é bem essencial para quem quer deixar o cabelo crescer, mas sabe que também tem muitas pontas danificadas e já tentou de tudo, então essa é a solução. Olá, olé, chamo-me a Salvaterra, bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero mostrar o meu corte. Ontem eu fiz um corte em camada que proporciona mais volume, como vocês podem ver, e queria cortar as minhas pontas porque eu estava com muitas pontas duplas. Eu só precisei, na verdade, de uma escova, um pente pequeno, e um pente pequeno não é... ele não é o próprio para cortar o cabelo, mas ele tem alguma precisão e então pronto. Um creme de penteado eu utilizei este aqui da N-Check Kiss Curlala. Um punho, um ou dois punhos na verdade, vai depender muito da tua precisão, eu utilizei dois. Eu espero que vocês gostem e vamos a isso. Eu estou cheia de medo. Eu sou muito apegada ao meu comprimento. Essa foto aqui das minhas pontas está horrível. Forma dois nós no final e, sei lá, isso põe-me louca. Isso não permite com que o meu cabelo esteja a crescer tão bem. Então, vamos cortar o cabelo. Vou desapegar-me disso. Ah, e já agora. Agora que eu estou aqui, não se esqueçam, por essa minha coragem de estar mostrando-vos também, peçam já o vosso gosto. Inscrevam-se no canal, caso vocês sejam novos, porque eu ponho vídeos aqui todas as segundas-feiras. Então, fiquem aí, inscrevam-se, percebem sempre as notificações, tá bem? Eu já lavei o meu cabelo. Em todos os tutoriais, nós mandamos o cabelo aqui pra frente. E vamos pentear o cabelo todo pra frente. Então, a ver esse espacinho aqui, vou deixar e vou pôr um punho. Não tá me parece? Oh, meu Deus! Unido. Tente ficar mesmo bem unido pra conseguir apanhar as pontas que realmente nós queremos cortar. Já encontrei nós. Tantos mini nós. E a partir tão facilmente, não é normal. Bem, o meu cabelo parece que já tem camadas, né? Assim, porque no meio ele cresce bem menos. Eu não sei se o meu vosso cabelo é assim, mas no meu cabelo, no meio ele cresce menos. Então, só pra ele estar mesmo mais seguro, eu vou colocar mais um punho aqui. Vou cortar. Mentira, nem pensar. Eu quero nem pensar mesmo. Eu quero cortar cerca de um dedo aqui. Um ou dois, se calhar. É, dois dedos. São dois dedos que eu tô a fraseira. Tá. Foi. Foi. Esse aqui foi bem simples. Eu quero que eles estejam bem alinhados. Tá bem alinhado. Agora, eu mandei ele já pra trás. Preciso. Como o meu cabelo esteja dividido ao meio. Mas agora sim, estamos no passo do corte em camada. Que é, separar este lado. Vou puxar todo ele pra frente com essa escova aqui. Pente mais pequenino. Só porque isso são mechas mais pequenas. Lá. Vou usar um punho. Vou usar este. Vou usar um punho. Ah, vou matar-me aqui. Puxar ele lá pra frente. Passe, 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 passe. Eu não quero perder cabelo em vão. Eu quero cabelo que cresça saudável. Eu vou cortar só. Só essa coisa aqui. Fico. Foi. Tem que prestar atenção no alinhamento que as pontas ficam. Porque da primeira não tá perfeita. Até porque eu não sou profissional. Iguazinhas. Partes iguais. Vamos. E também vamos cortar esta secção aqui do meio. E vamos dividir ao meio. Vou molhar de novo. Porque como o meu cabelo já tá a secar de novo. E já tá dividido ele. Passando isso tudo pra aqui pra frente. Põe por baixo do queixo. Aqui mesmo. Pra enfurcar-me. Agora sim. Agora esticou. E dessa vez. Eu não creio que eu vou cortar só um dedo. Porque esta minha zona tá mesmo com pontas. Dois dedos, pessoal. Dois dedos. Eu vou cortar dois dedos. Vai. Show, show, show. Vai, vai, vai. Vai, vai. Já não te quero mais. Não quero pontas superficiais. Eu quero pontas reais. Tenho pontinhas feitinhas. E agora vamos. Aqui pra frente. Anda. Aqui pra frente. Cada vez. Esse corte vai dar-te mais volume. Não vais notar que perdi comprimento. Vocês já vão ver no final. Que eu não perdi nenhum comprimento. Ele vai dar mais volume ao cabelo. Porque eu vou estar a cortar essas. Essas partes. Portanto. Quem tem as partes certas. Quem sabe que corta o cabelo sempre em partes iguais. É muito improvável que o cabelo cresça e tenha volume. Então corte-se em camara são próprios. Pra pessoas que além do comprimento. Querem também um volume aí. Tá bom? Cortando. Eu não quero o cabelo de mentira. E já tá. É assim que tinha de estar. Eu tô a ver bem menos pontas aqui. A subdividência. Mas é como eu disse. Se vocês quiserem ter mais volume. Têm do que fazer mais camadas. Eu fiz três camadas. Então caso queiras mais ainda. Precisa de cinco. Sei lá. Cinco, seis. Faz o que tu achas melhor. Vou finalizar o cabelo. E vou mostrar-vos como é que ele ficou. Depois disso tudo aqui. Pronto. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscrevam. Subscrever. Partilhar. E deixem o seu gosto. Para ajudar imenso. Para o YouTube. Para ajudar a alcançar mais pessoas. Que precisam de ajuda com isso. Tá bem? É uma dica super fixe. Eu passei por isso. Foi difícil. Mas estamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, beijo e até a próxima segunda-feira.